A montagem da estrutura já está a todo vapor. Tudo vai ganhando forma, cores, luzes. É o anúncio de que o Natal está chegando. O Centro Cultural Oscar Niemeyer já está se transformando no palco do Natal do Bem. Um evento que está na quarta edição aqui e tem como objetivo alegrar as noites da população. É um evento que, desde que nós assumimos o governo, nós tivemos a preocupação em poder ofertar isso a toda a população. Principalmente as pessoas que não têm ali a oportunidade de construir o seu Natal na sua própria casa. E ter um ambiente que possa dar àquelas crianças, a todas as pessoas, não vou restringir apenas as crianças, aos adultos também, um ambiente que realmente possa reproduzir a beleza do Natal. O Natal do Bem é o maior Natal gratuito do Brasil. E para 2024, o evento promete ser grande. Nós aumentamos tudo para esse Natal. Nós aumentamos o número de luzes, nós aumentamos o número de casas para alimentação, nós aumentamos o número de brinquedos, nós aumentamos o número de estacionamento de carro, que eram 7 mil vagas. Hoje nós teremos 12 mil vagas, teremos rodas gigantes. Na árvore de Natal de 40 metros de altura, os dois trabalhadores parecem até duas formiguinhas. Nesse complexo de 30 mil metros quadrados, a população poderá assistir a mais de 300 apresentações culturais, comer algodão doce, pipoca, se divertir em vários brinquedos, tudo de graça. A expectativa é de que mais de um milhão e meio de visitantes tenham uma experiência incrível no Natal do Bem. No ano passado, nós tivemos mais de um milhão de pessoas aqui visitando, de todos os municípios de Goiás, como também de outros estados aqui vieram. Serão mais de 300 shows apresentados neste período. E com isso tudo, minha gente, elas estenderam ainda mais esse período da festa. O Natal do Bem começa no dia 14 de novembro e segue até o dia 5 de janeiro de 2025. A atração acontece sempre de terça a domingo, das 6 da tarde até as 11 da noite. Para você que vai vir de carro, serão seis estacionamentos com 12 mil vagas gratuitas. O acesso a quatro estacionamentos poderá ser feito pela GO020. E o acesso a outros dois poderá ser feito pela BR153. Para você que vai vir de ônibus, atenção! O evento terá quatro linhas de ônibus exclusivas. Os pontos de embarque são o Terminal da Praça da Bíblia, pela linha 990, do Terminal Isidória, pela linha 991, do Shopping Flamboyant e da Praça Cívica. O ano passado tinham duas linhas que saíam dos terminais, Terminal das Bandeiras e Isidória. Esse ano serão quatro. E a novidade que o governo preparou é que também vão sair, através da CMTC, a parceria, uma linha da Praça Cívica, que será gratuita até o Oscar Niemeyer. E a outra do Flamboyant. E a outra do Flamboyant, em frente ao Flamboyant, até o Oscar Niemeyer também.